Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Mark e galera, bem-vindos de volta a MMORPG Tycoon 2 aqui. Muito obrigado para todo mundo que está participando, que está deixando os comentários aí, está dando sugestões, dicas e tudo mais, tá? Acho que tem ajudado bastante, tem me dado uma visão que eu não estava tendo aqui do jogo, tá galera? Galera, é o seguinte, eu descobri algumas coisas aqui e a primeira coisa é o seguinte, olha só. Esse cara aqui, ó, tá vendo? Esse cara aqui é cheater. Isso aqui é a ferramenta para detectar cheaters, tá? Então, esse cara aqui é cheater. Vamos dar um warning nele. Vamos dar um warning nele. Pum, ok? O cara ficou tristão ali, mas acho que ele vai parar de fazer cheat agora, tá? Então, uma das coisas que eu não tinha olhado ainda era os possíveis cheaters por aqui, galera. Então, isso aparentemente é uma coisa bem importante para a gente, tá? Olha só, olha. Olha. Achou, né? Ei. Pum. Para de ser cheater. Para com isso aí. Olha só, galera. Uau. Nunca imaginei que meu jogo ia ter tanto cheater assim. Agora é esse cara aqui. Ei, Alden. Toma. É, né? Sem querer querendo, né? Ok. Vamos ver se tem mais aqui, galera. Ups. Eu sempre troco o botão de girar a câmera. Olha mais um aqui, ó. Olha. Olha aqui, ó. Exu. Para com isso, rapaz. Pronto. Vamos tentar achar mais gente aqui. Esse aqui fica amarelinho assim. Eu não sei por quê. Tá frustrado. É o Anthony. Oh, não. Anthony, por que você está frustrado? O que que tá rolando? Ah, ele é matador e tal. Não fala exatamente por que ele tá frustrado. Mas tudo bem. Tudo bem. Continuar procurando cheaters aqui, galera. Tem um que tá verdinho aqui, ó. Não sei o que o verdinho significa. Será que o que o verdinho significa? O verdinho casual, cute e acento, é a análise dele. Não tem a mínima ideia. Vai ter um acento bonitinho. Verdinho, será que é porque ele tá viciado? Será que é isso, galera? Deve ser, né? Deve ser. Eu acho que o verdinho é viciado. Vamos ver. Vamos ver se tem algum outro que é viciado aqui. Você. Não. Esse cara aqui tá viciado não é verdinho. Não tem a mínima ideia do que é verdinho. Não tem. Bom, galera. Esse cara aqui, ó. Ele tá tantrum. E eu também posso parar com tantrum. Dando uma brigada com eles aqui. Pronto. É isso. Vou continuar olhando, galera. Olha quem eu achei aqui, ó. Olha só, galera. Gultar. Tá? Hein? Para com o seu hein, rapaz. Malandro. Ok, galera. Vamos olhar os caras matando os esqueletinhos aqui. Porque eu quero comentar uma coisa com vocês. Eu tava dando uma olhada nos reports. Eu acho que tá... Os reports estão... Aqui. Aqui. Ok, perfeito. Pensamento da galera. Tem uma galera aqui reclamando que elas não conseguem encontrar um treinador pra combate. Tá vendo? E quando eu clico aqui no Focus, é aqui. E sabe o que eu descobri, galera? De fato, se a gente vier aqui nos NPCs, tá? Eu não tenho treinadores aqui, galera. Eu só tenho o Mage, que tá aqui desse lado. E aparentemente só. Eu não sei o que aconteceu com meus outros trainers. Eu tinha quase certeza que eu tinha outros trainers aqui. Ei, por que você tá de tantrum? Não, não, não. Não se pode. Não vá fazer isso por aqui. Pronto, ok. Sendo assim, galera, vamos colocar os outros trainers aqui, tá? Extremamente importante nós termos os outros trainers. Eu vou colocar o Paladino aqui, perto do... Perto do cemitério, como sempre. O Warrior. Eu vou... O Warrior pode ser quase em qualquer lugar, né? Fala sério. Eu acho que eu vou colocar aqui na entrada um Warrior aqui e uma Trant aqui do lado. Sinceramente, não sei o que aconteceu, tá? Vamos ainda, aqui nas interações, nos reports, aliás, vamos ver onde mais que isso tá acontecendo. Focus. Aqui, perfeito. Essa região aqui tudo bem, porque de fato tá longe do NPC. O NPC e no restante nós temos tudo que a gente precisa, certo? Então é isso, galera. Vamos deixar o jogo correndo aqui. Uma das nossas missões é configurar uma área de uma região de nível 5, tá, galera? Ah, antes também, uma coisa bem importante. Não lembro quem exatamente, tava me falando... Ah, cara, você tem que clicar pra habilitar o PVP, senão eles não vão fazer PVP e tal, não sei o que. Bom, o nosso servidor, eu não sei se vocês se lembram lá no primeiro episódio. Nós criamos um servidor baseado em combate, né? Então, de fato, o PVP iria nos ajudar. O problema é, eu não habilitei a tecnologia de PVP ainda, tá? Então, eu não consigo simplesmente clicar aqui e habilitar isso aqui, porque não é assim que funciona. Ah, eu tava dando uma olhada aqui, galera, uma coisa que eu tinha me esquecido, acho que aqui em overview. Em Advertise, eu me lembro que eu só tinha feito um tipo de Advertise, que é de revistas, tá? Eu estou pensando seriamente em fazer website Advertise, vou gastar 7 mil com isso, mas eu espero que eu consiga... Ah, eu espero que eu consiga trazer vários users novos aqui com esse Advertise, tá? Além disso, dado que nosso rating aqui do nosso MMO tá 810 de mil, tá? A gente tá quase chegando no mil aqui já, eu vou aumentar um pouquinho os preços. Quero ver que... que base... que... que diferença que isso vai fazer. Vou aumentar isso aqui pra 45 e a inscrição vou aumentar pra... Ah, Average Subscription Price é 15? Vamos pra 14, 1 abaixo da média, então. Ok. Vamos ver se isso aqui vai rolar, tá, galera? Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar dinheiro com isso. Ah, nós temos 1.700, né? 528 online ali, 537, o negócio tá variando um pouco. E por enquanto é isso. Galera, eu acho que nós devemos... Uou, alguém morreu aqui, hein? Ah, uma das coisas que eu fiz, eu estava analisando aqui, sempre que você clica na área dos monstros, mas que da hora, é muito legal isso aqui. Ah, você consegue ver se ela é uma área perigosa, se não é e tudo mais, tá vendo? Então, eu tava dando uma olhada, a maior parte das minhas áreas, galera, tem... Tem Danger próximo de 10. Olha só. Tá vendo? Maior parte das nossas áreas. E eu, sinceramente, não sei como lidar com isso. Então, vem... Essa área aqui, por exemplo, o Danger dela é 9, 9.33 para nível 1, sabe? Eu não sei se talvez diminuindo ainda mais a quantidade de cobolds que existe aqui nessa região poderia diminuir ainda mais o risco, né? Conveniência, Beauty tá ok, né? Ah, ok. Diminuindo a quantidade. Perfeito. Então, vamos fazer isso, galera. Essa área aqui de cobolds, por exemplo, vamos aqui em serviço, vamos de normal para Medium. Pronto. E tem bastante player morrendo, tá vendo? Vamos ver se a gente consegue... Vou dar uma olhada aqui. Vou dar uma olhada aqui e ver quais áreas tem muito player morrendo. Aqui, por exemplo, tem player nenhum. Os players nem chegam aqui. Yey! Vamos ver desse lado aqui. Muitos players morrem aqui. Vamos dar uma olhada. Aparentemente, sim. Danger é... 10. Vamos diminuir isso aqui. Perfeito. Na área aqui de trolls. Trolls xamãs. Também very high, tá vendo? Uau! Isso aqui tá bem alto. Vamos diminuir ainda mais, então. Isso aqui talvez poderia ser até low. Poderia ser até low. Pra ver se os players param de morrer aqui, né? Ok. Acho que isso é o suficiente pra diminuir o... É, de fato diminuiu, galera. Então é assim, tá? Eu acho que as áreas estavam com muito risco. Os players estavam morrendo muito. Isso não é legal. Ah, outra coisa. Outro comentário que eu tenho tido bastante aí, de vocês. É falando... As cidades estão muito feias. Você tem que aumentar as quantidades de coisas e tal. Galera, eu concordo. As cidades não estão cheias, mas eu não concordo que elas estão feias, tá? Eu acho que na verdade elas estão até bem montadinhas. Por exemplo, essa área inicial aqui, poxa. É uma área inicial. Pra todo mundo que joga MMORPG, sabe que as cidades iniciais normalmente são as menores do jogo, tá? Então essa aqui é a cidade inicial. É a cidade pequena mesmo. É pra ser pequena. A galera começa aqui e depois vão descobrindo cidades maiores. Por exemplo, olha a cidade de level 2. Cidade de level 2, ela já tem mais coisa. Ela já é mais esparsa. Tem alguns bancos ali, fontes e tal. Então essa cidade aqui tá bem mais bacana, né? A área também é um pouco mais cheia aqui. Quando você vai passando, você passa aqui pela florestinha e tal. Uau, olha a quantidade de nível 2 que nós estamos tendo agora, galera. Sei lá, a impressão que aumentou pra caramba, na verdade. A área de nível 3, a coisa já melhora ainda mais. Porque a cidade aqui é murada, as coisas são mais juntinhas. Tem pouca coisa? Tem, mas eu acho que tá bem organizado, tá bem decorado até. A cidade não tá feia. E fora que tem como você ver o nível de beauty que os players estão achando em relação, tá? E nosso nível de beauty tá bem alto, na verdade. Os devs me pegaram fazendo cheats. É, exatamente. Então, cuidado aí. Vamos ver aqui de novo. É óbvio que você não vai encontrar alguém pra te ensinar aqui. Tipo, isso é óbvio. É óbvio isso. Ok. Acho que agora todos os NPCs... Aqui, esse cara aqui é o Paladino, né? Esse cara é o Paladino. E aqui é a Trant e o Warrior. Então, aqui deveria estar tranquilo. Olha aqui, ó. O cenário é realmente bonito ali. Vamos dar uma olhada onde ele tá achando bonito. Olha só. Aqui ele acha bonito. Desse lado aqui, por algum motivo, ele acha bonito. Mas é porque eu tomei o cuidado de decorar bem essa área aqui dos crocodilos, tá? Ah, falando nisso, essa área dos crocodilos aqui deve ser bem perigosa também. Né? Porque eu acho que é um dos lugares que eu tinha que diminuir aqui. Vamos pra Medium aqui. Né? Vamos colocar isso aqui em Medium e ver se a gente diminuiu o risco aqui. Aparentemente não diminuiu em Medium. Low, talvez. Low. Olha a quantidade de gente morrendo aqui. Ah, tava dando um hate até interessante, né? Talvez eu não devesse ter diminuído, não. Ok? Olha só, galera. Vamos ver onde mais eles acham beauty. Aqui eles tão achando beauty também, ó. Por algum motivo, tá? Então tem algumas regiões aqui, ó. Nessas passagens aqui. Tem uma pedra no meio do caminho. WTF? Quem colocou essa pedra aqui? Então, no geral, galera. Os jogadores, eles tão felizes com o MMO. No geral, eles tão felizes com o MMO. Uma das coisas que tá me preocupando é que a quantidade de usuários online, Apesar da nossa nota, ela tem diminuído, né? Então, isso talvez seria uma coisa a se preocupar. Deixa eu vir aqui em overview. Vou ajudar a subscrever, se é o que. Você quer saber? Eu vou diminuir. Porque senão eu vou ficar com isso aqui na cabeça. Eu vou falar, ah, não. O problema é tal coisa. Vamos diminuir aqui, na verdade, um pouquinho mais. Aqui vamos voltar pra 10. Vamos ver se nós vamos conseguir mais usuários online, assim. Ok. E tem mais um problema, tá? De sair construindo coisas e enchendo os lugares de coisas e tudo mais. Nós não iríamos ter dinheiro. A gente tem que lembrar que cada gridzinha dessa aqui, Pra eu comprar, ah, aqui, tá? É 5 mil. Mais a decoração, mais a energia que eu tenho que passar, mais um monte de coisa. Então, acaba que cada lugarzinho desse aqui sai muito caro, galera. Muito caro, tá? Então, é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado. Deixa eu... Por que que eu não consigo? E aí você? Quero setar o nível 5. Pronto, ok. Então, isso aqui vai ser minha área de nível 5. Eu vou passar a estrada pra cá. Eu tenho que decidir onde eu vou colocar agora nossa cidade. Provavelmente eu vou colocar a cidade aqui, ó. Eu acho que aqui meio que já tem uma região pra cidade. E esses lugares aqui eu vou colocar de monstros, né? Ah, em teoria, só de eu comprar a região, Só de eu comprar a região, já comprei a missão ali. Então, quer saber? Eu nem vou configurar ainda, sabe por quê? Nós não temos pessoas de nível 5 ainda. Vamos aqui no overview. Vamos no... É, o meu rating caiu um pouquinho, né? Por algum motivo. Ah, nós não temos pessoas de nível 5 ainda. Temos vários players de nível 3. Muitos, muitos, muitos players de nível 1, né? Mas nós não temos players de nível 5. Então, tem que esperar um pouquinho. Vamos deixar as coisas acontecerem aqui. Daqui a pouco a gente configura aquela região ali. Inclusive, essa região de deserto misturado com floresta aqui. Achei bem da hora. Galera, olha só. Acabei de ganhar o prêmio de melhor visual no dia 3, tá? Então, é... Nós estamos indo bem. A parte aí de que nosso MMO era feio, que não sei o quê, não sei o quê. Ah, não parece ser verdade. Opa! O Omon pegou o level 3. É isso, Omon. É nóis, mano. Pra quem não sabe, tá? Pra quem não se lembra, esse cara aqui foi o primeiro cara a logar no nosso MMO. Ó, e o cara já tá nível 3 matando os jacarezinhos aqui, ó. Vamos ver se ele já tá viciado. É, ele tá viciado, galera. O cara tá curtindo o jogo pra caramba. Ele tem 33 de gold ali, 5 poções. Já tem 5 loot pra vender. E é isso. Falando em loot pra vender, uma das coisas que eu nunca olhei é se dá pra configurar preços de loot. Eu acho que não dá, tá? Até onde eu me lembro e não dá. Mas vamos dar uma olhada aqui. Aqui é o shopping, né? Aqui é o lugar de vender. É, não. Definitivamente não dá mesmo. Não tem nada aqui. Não tem uma opção que eu consiga mexer com isso, né? Aqui na taverna, eu acho que eu consigo configurar só preços também. Na in também eu acho que é a mesma coisa. Ah, tem um número máximo de pessoas vivendo aqui na in. Ah, isso me diz uma coisa. Aqui no nível 1. E aqui? Quantas pessoas estão vivendo aqui? Aqui tem uma... É, eu acho que eu tenho que colocar mais umas in aqui, né, galera? Assim, pra entrar a gente. Vamos construir in aqui. Tavernas, in. Vamos colocar umas gigantescas aqui. Cabe mil players, ok? Vamos virar ela pra cá. Colocar uma aqui. Outra aqui. E outra aqui. Depois eu vou fazer uma outra leva desse lado aqui. Alguma coisa assim, não sei. Talvez uma aqui do lado do cemitério. Perto do mar? Faz sentido, né? Perfeito. Acho que isso aqui quer dizer bastante coisa. A loja de poção tá vendendo aqui normal. A taverna tá ok. Isso aqui também tá ok, certo? Perfeito. E aparentemente não tem bugs essas coisas. De fato, não. Então, beleza, galera. Beleza. Nós temos várias ins aqui. Lugares pra galera viver, né? Já que essa aqui tava lotada. Essa aqui já tinha mil pessoas. E já tem alguns residentes também, tá vendo? Tem um bug ali encontrado. Mas ele já foi consertado. A galera já arrumou. Perfeito. Deixa eu dar desmissão. Isso aqui. E beleza. O negócio agora tá funcionando, né? Depois a gente pode ampliar um pouquinho mais essa cidade inicial. Acho que eu começo a concordar com vocês. Galera, vamos ver um maguinho aqui, ó. O cara é nível 1. Pum. Deu porrada, deu porrada. Cuidado, mago. Corre. Corre gritando. Isso aí. Tomou uma poção. Continuou atacando ali. Derrubou. Yeah. Eu estou vendo, galera. Aparentemente os... Não os paladinos, mas tem alguns players aqui que tem muita dificuldade de matar esses caras. Por exemplo, esse cara aqui provavelmente vai morrer. O cara... Primeiro que ele é nível 1. Ele tá numa área de nível 2. Isso aqui não deveria estar acontecendo. Deixa eu curar ele. Não... Não consigo curar ele. Consegui, né? Yeah. Deixa eu curar o Acariel aqui. Opa. Não. Não morra. Vou te curar de novo. O cara... O cara é newbie também, né? Por isso que ele é nível 1 e tá aqui. Você não vai dar conta de derrubar esse esqueleto. Vem comigo te curando. O negócio aí tá feio. Olha a briga do cara com o esqueleto, galera. O cara simplesmente não consegue. Curei de novo, cara. E mesmo assim ele não tá indo. Ok. Eu acho que ele não consegue abaixar a quantidade de vida que o esqueleto precisa antes do esqueleto usar a magia dele de recuperar a vida, tá? E por isso que ele não tá conseguindo passar pelo esqueleto aqui. Exatamente isso. É uma briga infinita aqui. Deixa eu até olhar. É? Olha lá. Quer ver? O esqueletinho vai usar a magia dele. Se curou. E é isso. Então, simplesmente assim. Você tá no lugar errado, meu querido. O esqueleto tem 21 de vida. Esse cara é um cara nível... Por que que a galera nível 1 tá aqui? Por que a galera nível 1 tá fazendo essa quest aqui? Será que tem alguma quest que tá mandando pra cá? Será que eu fiz isso, galera? Eu acho que eu não fiz não. Sinceramente, eu não acho não. Isso aqui é só pra dar uma andada. Isso aqui... Esse cara... Ele tá pedindo quais quests. Vamos dar uma olhada. Taverna, Shop, Shop. Cloud defeated. E o chuveiro defeated. Dois bosses. Esse cara aqui. Que com essas ele tá dando. Vamos dar uma olhada. Clocktower. Em... Oito kobolds. Oito spiders. E é isso. E é isso, galera. Eu acho que não tem mais nada. Huh. Sinceramente, não sei, galera. Sinceramente, não sei. Não sei o que que tá rolando, não. Não sei o que que tá rolando, não. Por que que a galera tá vindo pra cá? Matar esses esqueletos. Sendo que os esqueletos são muito mais difíceis de lidar. Aliás, é nem pra cá, né? Pra área nível 3. É isso? Peraí. Agora eu estou perdido. Essa área aqui, que nível? Grid, né? Não. Essa área aqui é nível 2. A nível 3 é aquela ali. Então tá ok. Eles estão vindo pra cá, pra área nível 2. Eles estão enfrentando os esqueletos antes de pegar nível 2. Os esqueletos são nível 2, tá vendo? Obviamente esses caras não vão conseguir. Obviamente eles não vão conseguir. Estranho, estranho. Galera, eu tava dando uma olhada aqui. Eu acho que eu esqueci dos NPCs de treino aqui nessa cidade também, ó. Ou sei lá. Ou se eles estão sumindo. O fato é, eu não tenho NPC de treino aqui. A gente vai ter que colocar. Vamos lá. NPC. Pra treinar. Vamos colocar o maguinho aqui, como sempre. Vamos colocar o paladino aqui, como sempre. Vamos colocar o warrior aqui na entrada. Vamos colocar a trant aqui do lado da fonte. Pronto. Agora eu tenho NPCs de treino. Que coisa? Ah, aqui tem um paladino. Acabei de achar um paladino. Agora tem dois paladinos. É isso. Mas pelo menos agora nós temos NPCs de treino de novo. Vamos continuar olhando os reports aqui, que eu acho que é extremamente importante. 2200 e lá vai bordoada pessoas, vezes na verdade. A galera já elogiou o cenário. Acho que isso é bom. Acho que isso é bom. That's taught me. It's pretty funny. Onde é isso? Quem é ele? Ele A. Algum NPC por aqui? Ah, a galera tá batendo um papo aqui. E aí um achou outro legal, provavelmente. E o outro é o I like. Onde está isso? Hum. Whatever. O cara gosta de alguém ali e é isso. Então, as tavernas agora tem espaço. As tavernas não. As índes. E... E ok. E ok. Acho que agora nós comportamos muito mais pessoas aqui. A nossa área inicial. Gostei uma grana colocando aquilo ali. Como vocês viram, galera. Não adianta. Dinheiro aqui é mato. O negócio vai embora mesmo. Eu tô preocupado que não tem ninguém atacando esses lugares. Bom, tem uns estudantes andando pra cá, né? Talvez eles estejam fazendo essa missão aqui. Aqui, aparentemente, a gente também tem, né? Galera matando os Komodos. Os Komodos que são nível 3, né? E você também é nível 3. Então, isso aqui faz sentido. Galera tá pedindo pra nerfar o Warrior. De novo. Nerf Warrior, Nerf Warrior. Tem uma galera pedindo. Depois eu tenho que olhar entre os caras níveis mais alto. Se tem tanto pedido pra Nerf Warrior assim. Vamos dar uma olhada. Nerf Warrior. Nerf Warrior. Acho que no geral a galera quer que nerfa o Warrior mesmo. Olha só. Essa aqui, que ele tá pedindo Buff. Buff Warrior. Quem é você? Quero clicar em você. Nerf Warrior. Cliquei no NPC. Não no cara. Nerf Warrior. Galera, acho... Que nós vamos ter que vir aqui. No design. Vim aqui nos personagens e no Warrior. E clicar em Auto Nerf. Porque... Galera tá reclamando, né? Galera tá reclamando. Inclusive, acho que no design dá pra ver... Acho que é Tier C. Atrant. Atrant, então, talvez eu tenha que dar um Buff. O Warrior é Tier S. O Paladino é Tier A. E o Mago é Tier C também. Então, talvez o Atrant e o Mago deveriam dar um Buff. E o Warrior deveria continuar da maneira que tá, né? Ou talvez até outro Nerf. Não sei. Dá uma olhada aqui, galera. Galera morrendo aqui. Será que tem gente que consegue uma... Opa! Olha! O Helios aqui derrubou. Ele é um Warrior, né? Será que quer dizer alguma coisa ou não? Vamos ver o Paladino aqui. O Paladino também. Se você vier pra cá nível 2, você consegue fazer os negócios. Olha o Orion ali, ó. O cara é nível 1. Uau! Uai! Porque você continua tentando vir pra cá no nível 1. Aqui eu acho que tá faltando o monstro, galera. Aqui eu acho que tá faltando o monstro. Vem que tem monstros vivos ainda e menos combates, né? Do que monstros vivos. Então, é... Maybe... Maybe nota. Talvez não precisa, não. Dá vontade de aumentar a quantidade de monstros aqui, mas... Olhando pra esses números, não acho que seja exatamente necessário. Se isso aqui tivesse encontrado, tivesse empatado ali, eu acho que estaria ok. Galera, eu acho que nossas modificações... Olha o GM vindo aqui, ó. Arrumar alguma coisa, ó. Chegou lá, arrumou alguma coisa, é isso. Acho que nossas modificações surtiram efeito, né? Porque agora nós temos 700 players online. Eu preciso de 10 mil. Não, eu preciso de 10 mil subscribers. Então, não é tão ruim assim. Eu preciso de 100 pessoas no nível 4. Tenho duas por enquanto. Acho que falta uma ou outra aqui. E eu preciso configurar a área de nível 5, né? Pra gente cumprir a segunda missão. Tem muita coisa pra ser feita, então. Eu estou um pouco preocupado que nossa grana não tem subido muito, né? Estou com 34. Se bem que eu gastei um pouco nas tavernas e tal. Gastei um pouco construindo algumas decorações, coisas desse tipo. Acho que tá ok, na verdade. Acho que tá ok. Eu vou encerrar esse episódio aqui. Se você tem alguma sugestão, deixe aí nos comentários. Galera, eu preciso muito de sugestão pra área nível 5. O que vocês querem ver lá? O que nós vamos fazer de legal na área nível 5? Deixem aí nos comentários que eu posso trazer no próximo episódio, tudo bem? Meu nome é Waka. Mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.